A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hibernação. Imagino quem poderia ter feito isso. Del, se prepara! Puta merda! São ainda mais feios de perto! CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A BEDIA Uma pixa de perigo é uma coisa muito boa que vocês vão imaginar que você não tem... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pega! Isso vai servir! Jack, armadilha de choque! Lançando a granada! Foi o último! Então vamos continuar atrás do Niles! Vem! Aí, Niles! Ainda estamos atrás de você! Tenho certeza que ele não pode te ouvir! Eu realmente não ligo! Certo! 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 Vamos abrir isso. E com certeza não gosta de frio lá na máquina você conseguiu ver a mente daquela coisa eu não sei não sei de quem era mente mas estava com raiva E aí E aí E aí E aí E aí Jack armadilha de choque E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O laboratório limpo, vamos em frente. O interesse dos meus Sires em autopreservação sempre foi inexistente, mas garanto que não tem como fugir da matriarca. O interesse dos meus Sires em autopreservação. Del, o Nile está soltando alguma coisa. Parece que foi por aqui. O Nile está soltando alguma coisa. O Nile está soltando alguma coisa. O que é isso? O que foi feito não pode ser desfeito. Esse planeta agora é deles. Eu disse que ia te pegar. Cuidado! Ah, nossa. Deus, é agora o mundo. Eu vou matar essas coisas. Olha, nas costas. Jack, armadilha de choque. Ela não gosta de frio. Acerta, congela ela. Eu vou matar. Não, não. Eu não sei se! Atreve as costas! Puta merda! Granada de fragmentação! Lançando! Granada de fragmentação! Cuidado! Ah, nossa! Léo, é agora o multa! Vamos matar essa coisa! Olha! Nos costas! Lançando granada! É a nossa chance! Atreve as costas! Puta merda! Granada de fragmentação! A primeira vez que?! A primeira vez que... Rápido! A primeira vez que... KT! Cuidado! Cuidado! Levado, levado, levado! Levado, levado, levado! Cuidado! Ah, nossa... Lev, é agora o mundo! Vamos matar essa coisa! Olhe! Nos costas! CID! Ela sabe onde você está! É a nossa chance! Aceita as costas! Merda, merda! Lançando granada de fragmentação! Lançando. Cuidado! Ah, nossa. Terra, é agora o núcleo! Vamos matar essa coisa! Olha! Nas costas! Ei! Eu acerto onde você está! É a nossa chance! Acerta as costas! Puta merda! Granada de fragmentação! Lançando! Granada de fragmentação! Cuidado! Cuidado! Granada de fragmentação! Minha! 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 Levanta, levanta, levanta! Ficou! Ficou, macie! Tá indo pra você! 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 Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?